E aí pessoal, beleza? Aqui é o Warlock e galera, é o seguinte, hoje eu quero continuar a jogar aqui com vocês o game Sly Cooper 2 Band of Thieves Bom pessoal, a gente tá aqui com o Sly e a gente tem mais duas missões aqui pra fazer, a gente tem dois jobs aqui pra fazer Temos ali um com o Sly e um com o Bentley Vamos começar aqui com o do Sly mesmo, tá? Ele tem um rinoceronte, vamos descer aqui Dar uma corrida pra cá E evitar encontrar com esses rinocerontes aí, né? Aff, 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 aff Peraí, ali parece que tem só esse macaco aqui, né? Aff, aff Chama atenção aqui desses guardas chatos aqui E aí Parece que foi, deixou ali A missão do Bentley Tá, pelo menos eu já sei onde que é a missão do Bentley Eu preciso descobrir ali, ó É o moedor de temperos A destruição do moedor de temperos Tá, é aqui, ó Ou não Não é aqui que começa Achei aqui onde que é aqui Eu posso entrar aqui na missão Lock the barrel to your target Jump out and get clear of the blast radius But be careful around floor laser Sly The TNT barrels won't work on them Attention guards Make sure all laser fences are operational To protect the spice grinder Tá, e a gente tá aqui nesse... Nessa... na instalação aqui desses... Desses... Agora foi Agora eu consegui Ahn... A gente tem que pular E fazer isso E beleza Tá, deixa eu ver como que eu vou passar aqui Aff, aff, aff Aí Pelo menos consegui Tá dando certinho Não podia poder quebrar esse tranho aqui Tá Tá Aí, beleza I'm within visual range Of the spice grinder What's next? Rajan won't come out of hiding While spice is still being manufactured If we destroy the grinder He'll be out of business And have no reason To stick around the temple Great We do the world a favor And Rajan's forced out into the open Start by getting a hold Of that TNT down there It's worth mentioning That guards won't be able To detect you If you stay still While in the TNT barrel Nice And explosive disguise Place the explosive near that grinding wheel And it'll be blown to bits Tá, a gente tem que explodir ali o ba... O... Moedor de tempero A gente tem que destruir ele E... A gente tem que pegar aquele... Barril que tá... De item Que tá ali embaixo Ahn... Tá Vamos lá Aquilo ali não é barril de TNT não, né? Não Ahn... Deixa eu ver aqui Como que eu vou fazer isso Tá, eu voltei aqui Eu tenho que destruir esse... Barril de... Esse barril não Esse... Moedor de temperos aqui Talvez seja desse jeito Da primeira vez eu morri tentando descobrir como que ele destruir, mas eu não achei Tá, deixa esses rinocerantes passar ali Tá, talvez eu tenha que entrar aqui agora Vamos ver Ou não Tá, espera... Que eles rinocerantes decidir pra onde que eles vão Ahn... Agora eles... Para de bugar ali Deixa eu dar uma volta aqui Deixa eu dar uma volta aqui Tá, deixa eu passar aqui Ahn... Então tá Já sei onde que é aqui Quero um dos caminhos que eu tinha Então eu já sei o que que é que eu tenho que fazer aqui Eu tenho que vir... Lembrar Aqui embaixo Pegar o barril de TNT que tá ali Subir aqui E explodir o moedor de temperos lá em cima Esperar aquele rinocerante passar Ele tava bem longe Eu acho que dava pra eu ter ido até lá Mas agora já era Vamos esperar ele Aê Aê Aê, foi Esperar eles decidir pra onde que eles vão Tá, vão em cima logo E eu espero que dê certo Então eu tenho que passar aqui Esperar aqui Aê Aê, beleza Vira aqui Tá, vai, vai, vai Quase que eu explodo ali Mas de boa Deu certo Espera Ai, foi, 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 foi Acho que eu consegui Acho que eu consegui Aê, foi Acho que eu consegui Àê, foi Roshan está no seu templo. Tem alguma ideias para forçar ele fora de escuridão? Minha pesquisa indica que os tigres têm uma aversão ao ar. Por destruir essa dam, o templo será fechado com um runoff. Flanding amount, huh? Good plan. Mas eu não acho que suas bombas são fortes para fazer o trabalho. Você é correcto. Fortunately, enquanto monitoring a bug em Roshan's office, eu overheard que um novo autopilot attack helicópter chegou a chegar. É sitting inside this truck. Stay sharp. That dam is sure to be well protected. All forces defend the temple dam. A barrel of spice to the gunship that brings down the aggressor. Então tá, beleza. A gente tem que destruir o templo ali do Rajan. E a gente vai usar esse helicóptero aqui. Vai, vai. Tipo aquela missão lá do... Que a gente fez com o Murray. No... No templo do Rajan mesmo. Tá, só que a gente tem que tomar cuidado com esses outros helicópteros aqui, né? Que agora que eu fui ver que eles estão... Estão... Estão lançando mísseis aqui. E esses mísseis acertam a gente. Eu só tô aqui... Tentando explodir esse e... Tá, a gente não pode deixar a arma esquentar também. É, eu vou ter que fazer de novo porque... Porque eu morri. Voltamos aqui. Dessa vez vamos ver se eu consigo. A gente não pode deixar esses helicópteros ali se aproximarem. Não pode deixar a arma esquentar. E ainda tem que preocupar e acertar aquela bustica... Do... Do templo ali. E a gente também não pode deixar a arma esquentar. Eu estou vendo que você está com problema, Bentley. Só que é meio difícil de acertar. Tá, vamos explodir esse aqui. Ele podia... O Bentley podia ter ajuda... Tipo do Sly assim, sabe? Eles poderiam ter... Explodido... O hangar desses... Helicópteros. Mas não. O que que eles tem que fazer? Tem que me dar trabalho. Na verdade... Nem é bem o templo que a gente tem que... Explodir, né? Só a barragem ali. O que é o mesmo? O que é isso? Não, não. Não, não. Não, não. O que é isso? É melhor isso? É melhor que o deus. O John sabe como se animar. O que? Um pedaço do diabo atrapalhou o pedaço! Está indo abaixo! Partial flooding didn't work, so it's time to go the distance! Blowing up the temple's elephant mouth should turn this grotto into a swimming pool. I'll cover Murray from the chopper's gun turret while he pries the mouth open. Once that's done, Sly will need to walk the Cherry Bomb 500 into the throat. Then get to high ground as fast as you can. Rajan is sure to show up and be extra angry. Jump him, snag his half of the clockwork heart and we're out of here! Ainda se inscreva e também não se esqueça de me seguir em todas as minhas redes sociais. Elas estão todas aí na descrição do vídeo. Me segue lá para não perder nenhum conteúdo. Eu sou o Lock Games no Facebook, no Twitter e no Instagram. Então bom pessoal, até o próximo vídeo. Beleza então, valeu, falou e até mais! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau!